Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Ah, bem... Vê se ela chegou e não tirou o chapéu até agora. Será que ela tem um rostinho bonito que tá querendo esconder ou algo do tipo? Ai, onde será que tá a saída? Eu jurava que ela tava tão perto daqui. Ah, por que não vê? Se ao menos eu pudesse sair desse lugar maluco e voltar pra minha vida... Hum, só um segundinho e... Ah, meu chapéu! Onde que ele tá? Jax, onde que tá o meu chapéu? Você, você viu o meu chapéu, Jax? Por favor, me responde! Onde é que você viu ele, Jax?